Em 500 metros, curva suave à direita na rampa de acesso a Belo Horizonte, Uberaba. Estamos chegando aqui em Uberaba. Um abraço. Cadê o pessoal de Uberaba aí, hein? Sumiu todo mundo, hein? Louquinho pra tomar um café agora de manhã, hein? Curva suave à direita na rampa de acesso a Belo Horizonte, Uberaba. Depois, pegue a BR-050. Obrigado, moça. Hoje é dia 12, né? Não sei se eu falei dia 12, eu ia falar dia 15. Dia 12 de maio de 2015, terça-feira. Continue em BR-050 por 189 quilômetros. São sete horas da manhã. Agora vamos no sentido Uberaba aí. Vou parar lá em Guará pra abastecer. Dar uma banha. Escovar os cascos. Depois, seguir lá pra Guaratinguetá. Porque o trânsito já começa a ficar bem... Bem movimentado aí, ó. O horário já, o pessoal indo pros trabalhos, serviços. Tem uns amigos meus aí, virtual aí, no Facebook, que moram por aqui, viu, em Berlândia. Mas cada vez que eu passo aqui, os caras somem. É, quando passar aqui, me avisa. Mas, meu Deus, como é que eu vou achar agora, no meio de quase 20 mil membros aí, quem que mora aqui em Berlândia? Não tem como achar e esperar o cara ficar online. Não tem como, gente. É difícil. Só falar, gente, quando você passar aqui, me dá um alô. É difícil, não tem como lembrar. É muita gente. Eu já sou cabeça meia fraca aí, já não tem muita força. No pensamento. Já não lembro muito, sabe? E... Então fica difícil lembrar de todo mundo. Tem que acompanhar. Se acompanhar e ficar aí em cima, mandando mensagem, dá certo pra marcar um encontro aí, pra apertar as munhecas aí. Mas... Se não acompanhar, é difícil. Mas como vocês estão vendo aí, tá bem... Bem nublado o tempo. O sol tá começando a querer nascer lá na pontinha lá. Deixa eu ver se eu consigo pirar aqui, pra você dizer um pouquinho. Tô louco.